Gente, atenção, que a primeira hora traz o maior balanço das rodovias da região do Paraná pra você saber o que aconteceu. Muita gente viu ontem, circulando nas redes sociais, no WhatsApp, uma foto de uma picape arrebentada por um caminhão na rodovia que liga ali, Bela Vista do Paraíso, a Alvorada do Sul. O acidente envolveu esta picape, uma carreta, e o Serginho Ribeiro tá chegando pra trazer pra gente, infelizmente, uma vítima fatal. Como é que foi essa colisão, Serginho? Olha, foi uma colisão fatal. Foi aqui entre Bela Vista do Paraíso e Estridavarta, né? Quilômetro 100 da PR-445, próximo à cooperativa. O veículo, uma picape utilitária, acabou batendo de frente contra uma carreta, Fernando. Essa carreta, o veículo pesado, né? Podia fazer muita coisa, bateu de frente. O homem, é claro, ficou preso às ferragens. Nós tivemos aí a presença do caminhão da Defesa Civil da cidade de Bela Vista do Paraíso pra auxiliar ali na retirada do corpo deste homem, que infelizmente veio a óbito. As pessoas, é claro, passavam por ali assustados, tentando auxiliar de certa forma, ajudar este homem que acabou morrendo, mas devido aos ferimentos gravíssimos nesta situação envolvendo esta colisão. A pergunta é, o que teria acontecido, por que ele bateu de frente contra essa carreta, né? Nós, é claro, ouvimos um agente da Defesa Civil, Fernando, falando conosco, justamente o Júnior dos Santos, né? Sobre esse atendimento, sobre o que teria acontecido, como é que foi esta situação desta colisão frontal e a morte deste homem lá na cidade de Bela Vista do Paraíso. Vamos ouvir, nos acompanhar o Júnior dos Santos, que é o agente da Defesa Civil daquela cidade de Bela Vista. Deslocando com o SAMU, né, pra ocorrência, chegando no local, identificamos que a vítima já se encontrava logo, né? Elementos compatíveis com a vida e presa nas ferragens, né? Aí nós aguardamos, deslocando o local e aguardamos a chegada do ML e do perito pra fazer a liberação do corpo pra gente poder retirar ali nas ferragens e estar passando assim pro ML, né? Jair Bispo de Oliveira, 55 anos, londrinense, tinha uma chácara naquela cidade de Alvorada do Sul, retornava de lá por volta das 14 horas, quando bateu de frente contra essa carreta e infelizmente acabou morrendo. Como o próprio Júnior dos Santos, agente da Defesa Civil, nos informava agora, informou agora aí, né? A dificuldade maior foi pra retirá-lo de dentro deste veículo, de dentro desse utilitário. Tiveram que praticamente, Fernando, desmontar todo o carro usando aqueles equipamentos, né? O caminhão do corpo de bombeiros aqui da Zona Norte de Londrina foi lá pra auxiliar e eles tiveram que usar aquele equipamento pra cortar literalmente o veículo pra retirar o corpo do Jair Bispo de Oliveira, de 55 anos, que infelizmente acabou morrendo, Fernando.